O Mário Aguiar deu uma deixa muito interessante, Fabiano e Dom, e Almir também. Ali, quando falou da representatividade do Sul e do Sudeste, que não está compatível com a produção, com o PIB, ele muito sutil e educadamente não quis fazer referência ao Norte e Nordeste, que é onde as coisas acontecem em termos de controle das duas casas legislativas e das principais posições de destaque. Então, eu aproveito agora justamente para a gente fazer uma avaliação que seria a seguinte. Gente, nós, há pouco tempo atrás, nós tivemos... Nem vamos falar do tempo de Jorge Lacerda, Mereu Ramos, Joaquim Ramos, quem mais esteve lá, Irineu Bornaus, Enselso Ramos, não. Vamos falar mais recentemente, da década de 80 para cá, nos últimos 40 anos. Nós tivemos Antônio Carlos Condé Reis, também entre aqueles, até a década de 60. Ele pegou um pouquinho, foi relator da Constituinte 68. Então, teve também Condé Reis, Nereu Ramos, Joaquim Ramos, Jorge Lacerda, Doutor Carlos Condé Reis, Irineu Bornaus, Enselso Ramos, seis. Até a década de 60, 70. A partir da década de 80, nós tivemos três referências de três ex-governadores que, como senadores, aliás, quatro, que, como senadores, tiveram um grande protagonismo. Quem seriam eles? Jorge Konder Bornausen, Esperidião Amielou Filho, Wilson Pedro Kleinwink e Luiz Henrique da Silveira. Depois desses quatro, Rabiano, estamos numa entre safra. não tem ninguém se destacando. Ninguém. Essa é que é a grande realidade. Quem continua se destacando, solitariamente, é aquele sobrevivente das últimas quatro décadas da política catarinense. Esperidião Amim. E pela sua envergadura moral, a sua embocadura intelectual e a sua desenvoltura verbal consegue não só nos representar, mas, como disse, meio que solitariamente, como também hoje constitui-se no mais completo e talentoso senador da República no Brasil. Se me permitir, eu só complementaria o seguinte. teve um momento ali entre o segundo mandato de FHC e o começo da era PT que nós tínhamos três presidentes nacionais de partidos. Luiz Henrique da Silveira do MDB, à época PMDB, Jorge Bornausen do PFL, Partido da Prenta Liberal, e Esperidião Amim do PP Progressista. Ou seja, Santa Catarina tinha interlocução. É o que muito bem focalizou o presidente Aguiar. Hoje fica difícil. Claro que Jorginho Mello, como governador, qualquer governador estabelece uma interlocução. Mas é importante ter alguém também em Brasília. O Dom foi cirúrgico ao lembrar o nome de SEF. Esse jovem tem futuro. Esse menino realmente tem tudo para crescer. Precisa, às vezes, um pouquinho mais de equilíbrio, pé no chão, tal, mas está no caminho. Se a justiça o derrubar nos próximos meses, ele pode pavimentar um caminho com perspectiva. E temos outros deputados, não vamos ignorar, uma Carol Detone, que tem se havido muito bem em Brasília. Vou citar só a Carol, que foi a recordista da eleição proporcional. Temos outros nomes. Carminha Zanotto vem fazendo mandatos de federal muito bons e não é de hoje. Para citar só... Que está como secretária de saúde, não é, Prisco? Ela está como secretária de saúde. é o intervalo, não é? Então, eu só queria dizer isso, que essa falta de interlocução nos enfraquece. Daí, quem nós temos em Brasília? Um Davi Alcolumbre que quer voltar lá do Amapá, nada contra o Amapá, mas o Davi Alcolumbre é uma figura lastimável. Seu comportamento político, que elegeu o Mineiro é um vassalo, o capacho do governo, Rodrigo Pacheco, e lá no... na Câmara, nós temos o estado de Alagoas, Arthur Lira, mais sujo do que pau de galinheiro, cidadão bichado, tanto é que tem que se curvar ao Supremo sem que os processos são reabertos, então daí realmente não dá, né? Isso enfraquece o nosso estado.